Fala galera, Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui numa épica corrida aqui no Jurassic Evolution Lembrando aqui a todos que eu já fiz algumas corridas aqui do Jurassic Evolution, então caso você não tenha visto É só vocês seguirem aí até o final do vídeo que vai estar alguns links para os outros episódios que eu joguei aqui Numa corrida que vocês pedem tanto para eu continuar, beleza? Vamos aqui então Então, esta aqui é a nossa pista, nós começamos aqui, vocês sabem né, como os últimos carros que vão sair, nossos carros são esses azuis E tem então nossos outros competidores aqui, os outros times, o laranja, o vermelho e o neutro aqui, a cor neutra Então é aqui a corrida, a gente vai seguir por aqui, passar por esses obstáculos, passar por aqui, dobrar, fazer todo esse percurso gigantesco Passar por vários dinossauros até chegar aqui, aonde a gente vai plugar de volta, ou no caso reabastecer os alimentadores E depois retornar e fazer toda essa sequência aqui novamente Vamos lá então, eu já vou colocar alguns carros aqui para se prepararem Não tem problema eles saírem aqui na frente, até porque eles são meio lentinhos de começo Então a gente vai soltar aqui esses carros de início e aí depois a gente vai, vamos lá Não tem problema eles seguirem na frente E começou a corrida aqui então, vamos lá, todos os outros competidores já saíram A gente aqui por último, claro, até por isso a gente está na frente O nosso local ali de começo está na frente dos outros Então os outros têm o direito de sair, né, primeiro Vamos lá, vamos fazer aqui a curva Vai, vai, vai galera, que a gente está bem atrás ainda, tem que ultrapassar muitos Caraca, essa curva aqui foi muito fechada Nossa Vamos, 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 está aberto aqui, melhor Vamos seguir Olha aqui os outros dinossauros E aqui a gente já consegue ver alguns indobos Opa, não, 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 caraca, quase que o Spino Raptor bati em mim Nossa Nossa Acabei batendo até num cadáver ali De um parente do Anquilosauro Tá, vamos seguir reto Calma galera, calma, respira fundo Vamos acelerar, a gente já conseguiu passar alguns Então a gente não está tão atrás assim A gente deve estar mais ou menos na metade Eu tenho que ultrapassar esse aqui da frente Sai da frente, cara Sai Ai, nossa, ele está impedindo a minha fuga Vamos, 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 vamos Eu tenho que correr Saia Nossa, ele está fechando em mim, velho Não, me parou aqui Não, 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 acelera Não, não, ah, não Ai galera, a gente tem que vencer Opa, passou ali o Serotopsídio Não Nossa, esses dinossauros, não Ai, consegui passar aqui Perfeito Vamos lá, vamos acelerar Ó, estou vendo uns carros ali Opa, parece que vocês escolheram o caminho errado, meus amigos Haha, consegui passar eles Perfeito Vamos lá, vou abrir Ah, não Nossa, tem muito, muito dinossauro aqui no meio do caminho Opa, mais uma drift aqui Lá na frente eu estou vendo alguns carros Vamos pegar essa passagem Oh, aqui a gente já está vendo os primeiros Que eu... Oh, passou Passou Vai, não Esse carro vermelho está me pedindo Vai, 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 vai Aí, ó Esses laranjinhas aqui Eles são os primeiros colocados Então A gente está quase chegando aqui nos primeiros Mesmo, né O primeiro de fato Nossa, essa curva é muito fechada Vamos lá, galera Aproveitei que o cara abriu aqui E aí fui seguindo ele Vamos lá Ah, não Peixe Nossa Que barbeiro Bota barbeiro Tá, vamos lá Aí, ó Posso que dobrar aqui Tem o suco menos vindo Tá, passei Perfeito Vamos lá Opa, tem algum aqui colocando E vamos fazer a volta Volta, volta, volta Colocar o vermelho aqui Eu acho que a gente está em primeiro Vocês viram ali que a gente já ativou, né O alimentador Deixamos 100% E agora vamos voltar correndo Vamos lá Ai, caraca Quase que eu pechei Nossa, que susto O cara apareceu do nada Aqui tem um Ó aqui um do meu time Vamos devagar Com licença Aí, ó Tem uns vindo aqui Caraca, esse laranjinha Ficou por último Ele era um dos primeiros Aí, vamos lá Tem um aqui na nossa Não Não, a gente caiu Tem que esperar agora o carro Voltar ao normal E controlamos novamente Vamos lá Nossa Não, eu estou sendo Não Os Street Views me botaram no cantinho Roda punk ali Ah, não Olha esses Não, sai da frente Olha esses dinossauros Aí, ó Perfeito Consegui sair deles aqui Agora Ah, não Está de brincadeira Uma manada Consegui passar da manada Vamos lá Vamos lá Não é possível Que aquele carro vermelho Que está na nossa frente Está desviando de todo mundo Acabei de bater numa cabrita E quase que foi atropelado Agora Ah, ele não está Ali, ó Toma essa Finalmente o dinossauro Atrapalhou você E como ele está na nossa frente Ele está roubando O cara está roubando Aqui na cara dura Que isso Mas vamos passar Não tem problema Isso aí, ó Ladrão Nossa O cara copiou em mim Tá, vamos lá Ele ainda está na frente Mas não tem problema A gente está bem perto Estamos na cola Ih, eu acho que a gente está Numa das retas finais Vai, 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 vai Isso aí Vai, vai, vai Ha, ha Vou te ultrapassar Vermelho Vou tentar Ah, eu ia tentar bloquear ele Eu acho que eu consegui até Aí Estamos indo bem Aí, galera A gente está aí primeiro Eu acho que a gente vai conseguir vencer Muito bom Vai, 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 vai Vamos parar aqui E foi Vamos lá Vamos dobrar Dobro aqui também Estamos na reta final Reta final agora Será que a gente venceu? Eu já nem sei mais Até porque tem alguns Que estão roubando Aí, galera Vamos dobrar aqui E Vem ali na frente Consegui Cheguei Se bem que tem um outro azul aqui Não sei como Mas É, de fato Conseguimos chegar aqui Então esse vermelho Não, esse vermelho Ele estava roubando Ele não conta Não vai contar Vamos ver os outros aqui Ó, tem esse Laranjinha Que chegou em segundo Está chegando Na verdade Aí tem mais algum outro Vermelho aqui E o neutro Então ficou Eu O time laranja O time vermelho E o time neutro Ó que da hora Aqui tem um carrinho azul Ainda voltando Vamos ver quem é Que está voltando mais Tem vários carros aqui Alguns estão retornando Aqui assim Vamos tentar controlar Um dos nossos Será que a gente consegue Fazer um dos carros azuis Chegar em primeiro? Não em primeiro, né Mas pelo menos Sair dessa posição De último Ele está bem aqui, ó Vamos lá Vamos controlar ele Lembrando que a gente Já ganhou Isso aqui é basicamente Um bônus a mais Olha o idol raptor Morto ali Vocês viram? Caído Caraca, será que Algum carro atropelou ele? Pode ter acontecido Vamos lá Eu quero pelo menos Ultrapassar um Ultrapassando um Com esse carro Eu já estou Já estou feliz Já estou bem Vamos lá Olha ali Tem alguns correndo Caraca, tiranossauro Nossa Quase que o tiranossauro Pegou a gente Sai da frente Cabritinhos Não Não O que houve aqui? O tiranossauro Atravessou a cabeça Na parede Não Com licença Sai Aí, ó Caraca Isso aqui é umas curvas Muito sinistras Tá Mas pelo menos Aqui agora A gente já está livre Vamos lá Eu acho que já chegaram Todos os carros Só está a gente Aqui para trás Vamos seguir correndo Eita Olha a Indominus Ali Olha a Indominus Passei por ela Vamos lá Acelera isso aqui Cheio de buraco Aqui Nessa rua Ou estrada No caso Você vê que nem tem estrada Não tem nada marcando Isso aqui é basicamente Um matagal Vamos acelerar aqui Vamos reabastecer Também O que já tem aqui No meio do caminho Aê É, pelo visto Eu não consegui ultrapassar ninguém Esse carro estava muito Muito lá atrás Não consegui alcançar nada Mas pelo menos Agora a gente Já conseguiu chegar Em primeiro O carro Laranja Chegou em segundo E aí depois o vermelho E aí depois a cor Neutra Em quarto lugar Estamos aqui então Finalmente Todos os competidores Estão aqui Sim E a gente Vai ficando Por aqui Espero que vocês tenham gostado Desta épica Corrida Muito sinistra Caso vocês queiram Algumas outras corridas É só falarem nos comentários Que eu trago aqui Para vocês Lembrando que a gente Já fez Algumas outras Então vai aparecer Daqui a pouquinho Para vocês Clicarem E seguir aí E assistirem As outras corridas Épicas Que a gente fez Aqui no Jurassic Evolution Bom então Não esquece de me seguir Nas redes sociais Facebook Instagram E Twitter E também Não esquece de ativar O sininho Para receber As notificações Dos próximos vídeos Grande abraço A todos Até mais E Tchau Valeu galera Fui Tchau